Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui a Pop da Mona, do jogo Persona 5. Aqui mostra os outros personagens que existem. Temos aqui o Joker, o Skull e aqui a Panther. E vamos aqui abrir. Olha que fofinho, é um gatinho, olha. Aqui com os olhos azuis, a boca aberta, olha. Olha aqui. Ele ainda tem aqui umas bolsas, olha. Depois a cauda. Olha, reparem nisto. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.